Virgulinho Ferreira era bastante impossível. Às vezes passavam-se meses sem se ouvir falar nele, pensando-se inclusive que tinha morrido. Mas de repente, ele surgia do nada com seu bando, como um tremendo furacão, lutando contra as volantes, incendiando fazendas, roubando e matando com a maior naturalidade. Na valente terra nordestina No bando de Lampião tinha indivíduos de todos os tipos. Gordos, magros, ruivos, louros, morenos, altos, baixos, negros e caboclos. Alguns, inclusive, eram jovens demais. Volta Seca tinha 11 anos, criança 15, Oliveira 16 e o mais idoso era pai velho, com 71 anos de idade. Lampião arranjava facilmente armamento e munições, mas como fazia, era um segredo que ninguém contava a ninguém. Uma parte das armas automáticas para combater a coluna Prestes foi adquirida através do deputado Flor Bartolomeu e do padre Cícero. Os demais armamentos do bando foram arranjados mediante a intervenção de amigos. Um acidente provocado pela ponta de um pau cega o olho direito do capitão Virgulino, um órgão que, anteriormente, já se apresentava problemático devido à presença de um glaucoma. Enxergando com o olho apenas, Lampião se vira obrigado a ficar sempre enxugando com um lenço as lágrimas que pingam do olho vazado. A despeito dessa deficiência, ele nunca deixou de ser um excelente estrategista. Dizem que foi uma brincadeira de mau gosto da família Ferreira, o corte da cauda de alguns animais, a gota d'água que desencadeou uma afronta irreparável com o fazendeiro Zé Saturnino, proprietário das terras vizinhas e membro da família Nogueira. Sendo mais numerosos e tendo o apoio do governo, essa família termina por expulsar os Ferreiras de suas terras. A partir de 1917, Virgulino e sua família passam a conviver com intensos tiroteios e emboscadas. Não podendo morar em algum lugar específico, são obrigados a vagar pelo sertão e levaram uma vida de nômanes. Em meio às lutas e fugas, falece Dona Maria Selena, do Engenho Velho. E no início de agosto de 1920, o patriarca da família José Ferreira é fuzilado pela volante do sargento José Lucena, enquanto debulhava milho. Naquele mesmo dia, então, os Ferreiras fazem um juramento. O seu luto até a morte iria ser o rifle, a cartucheira e os tiroteios. Quando sabia da existência de um coronel perverso, Lampião não perdia a oportunidade de queimar-lhe as fazendas e matar-lhe o gado. Nas incursões, em vilas e povoados, o grupo saqueava, dizimava e matava. As violências cometidas pelo bando eram inúmeras. Tatuagem a fogo, corte de orelha ou de língua, morte lenta, entre outras. Muitos habitantes abandonavam definitivamente suas propriedades, tornando desertas as caatingas, já que elas estavam entregues a soldados e cangaceiros. Em algumas ocasiões, seus gestos eram generosos. Confraternizava com as pessoas, organizava festas, distribuía dinheiro, pagava bebida para todos. Em uma de suas paradas, para descansar, perto da cachoeira de Paulo Afonso, conheceu Maria Déia, filha de um fazendeiro de Jeremoabo, na Bahia. Há cinco anos, ela era casada com José Neném, comerciante da região, mas nutria paixão platônica por Lampião, mesmo sem nunca tê-la encontrado. Alguns afirmam que foi a própria mãe de Maria que segredou a Lampião sobre essa paixão. Já outros dizem que foi Luiz Pedro, integrante do bando, que insistiu para o rei do cangás conhecê-la. Na realidade, o fato é que Virgulino caiu de amores ao vê-la. Em vez de três dias, ficou dez dias na fazenda malhada da Caixara. Com a concordância dos pais, que apoiavam o desejo da sua filha, Maria Déia coloca as suas roupas em dois bornais, penteia os cabelos, despede-se para sempre e parte com Lampião rumo a Caatinga. Era o ano de 1931, ela tinha 20 anos. Pouco tempo depois, Maria engravida e sofre um aborto. Mas em 1932, o casal de cangaceiros tem uma filha, chamam-na de expedita. Maria dá a luz no meio da Caatinga, à sombra de um embuzeiro, em Porto da Folha, no estado de Sergipe. Lampião foi o próprio parteiro. Como se tratava de um período de intensas perseguições e confrontos, e a vida era bastante incerta, os pais não tinham condições de criá-la dentro do cangaço. Os fatos que ocorreram viraram um assunto polêmico, porque uns diziam que expedita tinha sido entregue ao tio João, irmão de Lampião, que nunca fez parte do cangaço. E outros testemunharam que a criança foi deixada na casa do vaqueiro Manoel Severo, na fazenda Jassoba. Maria sempre insistia para que Lampião cuidasse do seu olho vazado. Diante dessa insistência, ele se dirige a um hospital na cidade de Laranjeiras, em Sergipe, dizendo ser um fazendeiro pernambucano. E passa um mês internado para se recuperar. Após pagar todas as despesas da internação, ele sai do hospital escondido durante a madrugada, não sem antes deixar escrito a carvão na parede do quarto, Doutor, o senhor não operou fazendeiro nenhum. O olho que o senhor operou foi do capitão Virgulino Ferreira da Silva Lampião. Em outra luta contra a volante pernambucana, na vila de Serrinha, próxima a Garanhuns, Maria Bonita foi baleada. Como estava perdendo muito sangue, Lampião deu ordem para encerrar a luta imediatamente, pega a amada nos braços e segue rumo ao município de Buique, onde ela é tratada na vila de Guaribas. Vale deixar registrado que o bando de Lampião resistiu durante quase 20 anos, brigando com grupos de civis que o perseguiam e com a polícia de sete estados nordestinos. Assaltou propriedades de grandes fazendeiros, atacou povoados, vilas e cidades, roubou, pilhou, torturou e matou os seus adversários. Música 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 Amém.